Galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa! Eu tô de boa, mano! Daquele jeito, né? Acelerando minha Xoxota 6 E eu tô indo lá buscar Nossa amiga Letícia Uma gostosa da XJ Pra nós pegar e fazer Um vídeo, mano Desce, pegar e dito Tá frio, mano Ainda não esfriou tanto, tá ligado? Só não tá mais frio que o coração da Letícia Quando tá gravando pegadinha Acabando com a vida dos caras Que caem no conto do vigário Né? E vamos que vamos! Me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela, galera Beleza? É muito importante Se você quiser comprar uma camiseta do canal O link tá aí na descrição do vídeo Você compra lá pelo Mercado Livre E envia pra qualquer lugar do Brasil Demora aí mais ou menos aí De uma a duas semanas pra chegar na sua casa Beleza? Passa cartão, boleto e tudo mais O bagulho é louco, mano Dá aquela força pra nós O que vamos, moleque? Cortar aqui, ó Nessa estradinha de terra aqui mesmo Aqui no Paraná o bagulho é louco Essa estradinha de terra que racha com nós, filho Porque senão a gente tem que dar a volta lá na frente, mano Zona Leste, tudo nosso Eu tô com o nosso Acelerar agora, né, mano? Pra ir lá buscar a Lê E vocês vêm comigo até o Rolê se concluir Tá ligado? Só não vou poder filmar na casa dela, né, mano? Vocês tá ligado? Conheço vocês Se eu filmar a casa dela Vocês vão lá dar um salve nela Só que daí o problema é que não é um que vai dar um salve É muita gente Aí o bagulho é mais louco, né? Falar pra você que aquele vídeo lá que Que eu fiz a mina abastecer a moto no posto, mano Eu não mostrei a rua dela Eu cortei o vídeo Pra na hora que eu tava na rua da casa dela Só deixei o redondo, tá ligado? Do corpinho E falar pra você que os caras achou a rua da mina, mano? É, bagulho é louco, mano Os caras contou as ruas, tá ligado? Falou, ó Pelo vulto De esquina Que você acelerou a moto Os caras é quase uns físicos nessas horas, tá ligado? Os caras é quase uns físicos De acordo com a lei da gravidade Você andou três ruas Então, certamente ela devia morar em tal rua É a mina de tal rua, Mike? Rapaz, aí você já tá pegando pesado, né, parça? Aí trola a mina A venda vai falar onde que ela mora Pros outros ir lá Falar E aí, você que se fudeu no vídeo lá Caiu moiado, né, mano? Falqueira Falqueira passou metendo macho ali pela direita Isso é louco, perigoso Vai que o tiozinho aqui vira Com tudo, mano Xijatão Mano, tá esfriando, velho Preciso comprar umas blusas pra mim Caiu neutro aqui no bagulho Se para na ue, tá ligado? Tic tac Tic 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 Ah, molecado E aí, beleza? Sim, sei lá Oi? Lembra, é na piscina? Lembro, lembro Manda um salve lá que tá gravando É nóis É, rapazinho, ah, tamo junto Um pouquinho, né, passa causando mesmo Deixa eu achar até seis, né, meu garceiro Berrando mais que as trombetas As trombetas eu não vou falar o nome feio Quem tá ligado já tá ligado O bagulho tá berrando demais, mano Cê é louco, fi O motoca tá berrando muito, 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 muito Nessa senhora, cê é louco Eu ia falar pra cê Agora é a hora de dar aquela esticada marota na moto, né, mano Beleza? Cegadão? Vou zoar, vou zoar, cê vai ver Maninha ali já Viu que pintaram minha roda? Falou, vamos, retorna, dá o troco Mole, calma, que na vida tudo é só Oh, meu Deus Oh, meu Deus Aí é bagulho Vixe 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 Oh, meu Deus Agora vai voar, viado Vai voar essa coisa Tem que tomar cuidado aqui, ó, patada Poderiam ter bastante carro Aí vamos pegar só 190 hoje 200 é perigoso, né, mano Pegar 200 é muito perigoso, tá ligado? Pegar só 191 Vixe, 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 moleque Quem me viu, me tiu Acelera, Mike, acelera Acelera, vai, rotatória, Mike Acelera, acelera Acelera, vira Olha o busão fazendo um nhaca Ô, busão Ô, busão Ô, busão Faz sinal, busão Agora vai, agora vai chegado Agora a motoca tá indo Você é louco, a chuveira Só por Deus Pesado 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 De noite já, mano Aí vai, tá ligado? Aí vai esquematizar O que nós vamos fazer no próximo vídeo Pra vocês, mano Então eu vou pedir que vocês deixem Muito comentário aí abaixo Falando De todas as ideias que vocês querem Que a gente faça É Catudei Geral falou que era pra mim fazer Eu vou fazer Catudei E Vou fazer diferente também Vou fazer diferente Tenho umas ideias em mente E ainda não posso falar Beleza? Mas Se vocês tiverem a opinião aí Do que vocês acham bacana É só deixar no comentário Demorou, rapaziada? Passar aqui no posto aqui Opa Desce um pouquinho, né? Coloca dois reais pra mim Dois Dois quanto? Não, dois Dois mesmo Vai dar um trato na gasolina O que que você tá aparecendo? As rodas Que ficou o troço Oi? Vou fazer uma vaquinha Pra comprar uma calça Pra você Tá rasgado Vaquinha pra calça da Letiz Obrigado, parceiro Ó o boneco doido De posto ali, ó Boneco de posto É igual eu Quando bebe Ainda bem que eu não bebo Falou O bonecão do posto Tá maluco Tá doidão Tiozinho Tiozinho Entendeu nada Dos dois real, né? Dois real, né, mano? Eu já fiz vídeo Colocando De dez centavos Dez centavos? Dois real Pra nós Pra nós É teta Pra um, moleque Será que a Letiz Tem medo? Nem nada A Letiz É hard Eita Errou Errou Errou, meu querido Pesado Isso não é mais pesado Que eu Comendo um Big Mac Né não? É louco É louco, filho Louco E vão que vamos Que Tem que trabalhar, né, mano? Radar ali embaixo Radar ali embaixo Radar tem que passar Cabreiro Cabreiro Porque senão Um bicho Dá ruim Vocês tá ligado, né, mano? Tá de boa, hein? Tá de boa? Tô Então, beleza É louco Nossa, o trânsito Tá demais, hein, Cachoeira? Tinha um radar aqui Os caras desativou O negócio, mano O governo não arruma, não, filho Se o governo não arruma Nem os radars Que dá multa pra nós Você imagina Arrumar o asfalto As coisas Né não? É louco Rapaziada É o seguinte, mano Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo Que tá aí acompanhando Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Meu Instagram Tá aí Tá aí na descrição Apareceu no começo Do vídeo na tela Beleza? E pra quem quiser camiseta É só acessar o link Que tá aí na descrição Também Que eu mesmo Vou pegar Vou receber a sua compra E vou enviar pra você Demorou? Então é nóis Até a próxima Valeu Fui Beleza? Tchau Legenda por Sônia Ruberti